Quem quiser vá tapar, oi, que procure fazer Primeiro o fubá, depois o dendê Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Procure uma nega baiana, oi, que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Vou tá castanha de cajou um bocadinho mais Pimenta, malagueto um bocadinho mais Castanha de cajou um bocadinho mais Pimenta, malagueto um bocadinho mais Amêndoa em camara, um ralo, coco Na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, ia, ia Na hora de temperar Não para de mexer, oi, que é pra não bular Panela no fogo, não deixa queimar Com qualquer 10 mil reais e uma nega, oi, se faz um vá tapar Se faz um vá tapar Se faz um vá tapar Com qualquer 10 mil reais e uma nega, oi, se faz um vá tapar Se faz um vá tapar Ela que bom vá tapar Tchau 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 Tchau